Por favor... Por favor... Por favor... Graças a Deus, né? Estamos com saúde... Temos a nossa casa quentinha... Nosso alimento... Deus prepara tudo, não é verdade? Amém! Glória a Deus! Eu peço que quem quiser abrir, tá? Marcos 16... A piraminha é a ressurreição... Marcos 16, de 1 a 6... Pronto? Podemos ler? Eu vou pedir para os irmãos ficarem de pé... Fiquem em pé, por favor... Vamos já ficar na referência... Vamos já nos... Vamos... Conectar com Deus... Marcos 16... Ora... Passado o sábado, Maria Madalina... Maria, mãe de Tiago... E Salomé... Compraram aromas... Para irem um giro... E no primeiro dia da semana... Foram ao sepulcro... Muito cedo... Ao levantar do sol... E diziam... Umas às outras... Quem nos resolverá... Quem revolverá... A pedra da porta do sepulcro... Mas, levantando os olhos... Notaram que a pedra... Que era muito grande... Já estava revolvida... E, entrando no sepulcro... Viram um moço sentado à direita... Vestido de alvo-manto... E ficaram... Atemorizados... Ele, porém, lhes disse... Não vos atemorizeis... Buscais Jesus... O Nazareno... Que foi crucificado... Ele ressurgiu... Não está aqui... Eis o lugar onde vos lhe... Essa... Essa passagem... De Marcos 16... Fala que... Jesus ressuscitou... E como hoje é dia de ceia... A pedra foi removida... Jesus deixou o setor... Ele ressuscitou... Ele ressuscitou... Por mim e por você... Hoje eu... Eu queria fazer diferente... Eu não quero orar sozinha... Vamos fazer assim... Muitas das vezes... Nós oramos... Pelo amigo... Pela família... Por um parente... E muitas das vezes... Nós esquecemos de nós... Então eu vou... Agora são... 18 e 19... Vamos tirar um minutinho... Para orar por nós... Você olha por você... Mas olha por você mesmo... Porque... Da sua família... Do seu filho... Do seu irmão... Daquele que você tem colocado... Nos pés do Senhor... Tem pedido... Tem chorado... Ele está cuidando... Amém? Então vamos... Tirar um minutinho... Para você... Ora por você... Peça para Deus tirar... E limpar seu coração... Sua mente... Nesta noite... Peça perdão... De tudo aquilo... Que não é magrado dele... Amém? Um minutinho para nós... Faça sua oração... Amém? 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 Amém! Amém. 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 Eu pensei muito essa semana que muitas das vezes, na corrida do dia a dia, nós nos esquecemos assim da gente. Meu marido reclama, você ora por todo mundo e ora por você. E ele fala direto, você tem que orar por você. Porque você também tem que estar forte para poder orar pelo seu irmão, pela sua família. Então, primeiro ore por você. Pede para Deus te fortalecer. E para que você possa ficar firme e lutar pelo seu irmão. Amém? Agradecer para a frente. Amém. E como sim, alemão, todos adoraram com alegria. Aleluia. Amém. 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 Em geração, em geração, te adorarei Aleluia, aleluia, te adorarei Tudo o que é, te adorarei Aleluia, aleluia, te adorarei Tudo o que é, te adorarei Aleluia, aleluia, te adorarei Tudo o que é, te adorarei Aleluia, aleluia, te adorarei Tudo o que é, te adorarei Deus é bom, o tempo todo Reconhecido a sorte Deus é bom, Deus é bom O tempo todo, o tempo todo Deus é bom, Deus é bom Deus é bom O tempo todo, o tempo todo Deus é bom Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom Sobre o tempo todo Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom Todos os povos, todos os povos te exaltarão De geração De geração Te adorarei Aleluia Aleluia Te adorarei O mundo que é Te adorarei Aleluia Aleluia Te adorarei O mundo que é Tudo que é Tudo que é Deus é bom Amém 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 Nos céus Santo É o teu nome Meu O reino buscamos Que a vontade seja feita Na terra como é Nos céus, deixe o céu exercer Na terra como é Nos céus, deixe o céu exercer 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 Deixe o céu crescer 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 Onde eu te encontro, no lugar secreto Aos teus pés me reanjo, pois a tua glória quero ver Aos teus pés me reanjo, pois a tua glória é a glória é a glória Boa noite, irmãos. Um abraço para todos.